Oi família, bom dia. Chorando, veio aqui compartilhar com vocês. Gente, é uma música da Fátima Leão que o mozinho me mostrou ontem, que assim, impactante, sabe? E eu queria muito compartilhar com vocês, eu queria muito compartilhar com o máximo de gente possível e eu queria muito que vocês prestassem atenção. Então, esse vídeo provavelmente vai sair do YouTube por causa dos direitos autorais. Se ele falar que tem direitos autorais, mas que não está prejudicando a conta, eu deixo. Agora, se tiver igual ele já fez com outros vídeos aí, aí eu tenho que excluir. Então, eu vou falar bem rapidinho, porque é o que nós estamos vivendo, é uma mensagem de fé, é uma música linda, maravilhosa, para todos nós refletir. E eu penso assim, é impossível, para mim foi impossível descer as lágrimas, porque, gente do céu, meu Deus. Hoje, na hora da live, gente, vamos levantar uma oração, clamor a Deus, porque cada dia está pior, cada dia está mais difícil. Aqui em Pedreira está demais, está para fechar tudo de novo. Dessa vez, até a Constituição Civil vai parar. Não é nem por isso, gente, sabe? Não é nem por isso. É por isso também, claro, né? Porque é o que está sustentando a casa, é o serviço deles, mas... É por parar, é pelas vidas, vocês entendem? É pelas vidas, é pelo medo que todos nós estamos vivendo, esse pavor, esse medo. Essa incerteza, ninguém sabe quem é o próximo. Muito triste, gente. Vocês desculpem eu ter me emocionado nesse vídeo. Mas a vida é como ela é, e eu acabei de escutar a música, mandei para umas pessoas e falei, vou pôr no canal. Então, às 7h15 eu vou subir, vou monetizar, e seja o que Deus quiser, se o YouTube deixar, porque se a gente monetiza a música com direitos autorais, é mais fácil dele deixar. Porque se ele falar que a receita vai para o compositor, não tem problema nenhum, desde que não prejudique minha conta. Compartilhe, gente, tá bom? Beijo para vocês, que Deus proteja muito vocês, gente. Gente, eu botei aqui porque eu não consegui sequer colocar a música, tá? Mas eu quero muito que vocês ouçam, muito. Então, eu vou falar o nome da música. Fátima Leão, com fé a gente chega lá. Por favor, gente, acesse, aqui no YouTube vocês vão achar. Ela até chora na hora que está cantando. É emocionante demais. Desculpa, gente. Para quem não conhece, Fátima Leão é uma das maiores compositoras do Brasil, ou do mundo. Não consegui pôr a música, então, estou deixando o nome, não posso nem pôr o link da música também. Mas é só vocês digitar aí, com fé a gente chega lá, Fátima Leão. Vocês vão encontrar, tá bom? Beijão e muita paz. Obrigada, tá, gente? Desculpa, mas não consegui nem pôr. Desculpa, mas não consegui nem pôr.